West Pneus, centro automotivo, multimarcas, trazendo a solução para o seu automóvel, você encontra aqui, num espaço muito grande, com funcionários altamente capacitados, tecnologia de ponta e muito mais para você. Quer fazer alinhamento, balanceamento, amortecedores, suspensão em geral, você encontra aqui. E olha que legal, quer fazer suspensão ou amortecedores, eles fazem até 6x, 100 juros, aceitam todos os cartões de crédito. E agora vamos falar, que eles são revendedores exclusivos da marca Yokohama, você já sabe. Agora, em a Gloomhurt, você vai ver que eles têm um composto de óleo de laranja. O que faz o óleo de laranja? Economia de combustível, aderência no molhado, redução do desgaste, condução e muito mais conforto. Agora, preço, vamos falar rapidinho, aro 14, 6x48, aro 15, 6x60 reais e aro 16, 6x65 reais. Está perdendo tempo, vem para West Pneus, que aqui você vai ter o que você procura. West Pneus, não importa o caminho que você escolhe, a West Pneus está sempre com você. Vem para cá! Em São Carlos, hospede-se no Hotel Malibu. Segurança, conforto e muita tranquilidade. Acesse o hotelmalibu.com.br. Ligue 2107-1300. 2107-1300. Você que está procurando o lugar ideal para fazer seu evento, seja uma festa de aniversário de 15 anos, casamento, bodas ou até mesmo um evento corporativo, o lugar certo para você é aqui. Volentieri. Olha, um salão muito amplo, muito equipado. É um novo conceito de salão de festas para você. Um hall de entrada maravilhoso, um salão principal muito amplo, que cabe até 400 pessoas, assim, muito confortavelmente instalado, viu? Uma cozinha preparada para atender o seu evento com, olha, o que há de melhor, alto padrão. Uma discoteca climatizada com sistema de isolamento acústico, mezaninos, espaço VIP, baby care, aquele espaço para a mamãe cuidar do bebê, poder amamentar, brinquedoteca, uma área externa maravilhosa e uma localização super privilegiada. Próximo ao shopping Iguatemi. Então você quer conhecer? Dá um pulinho aqui. Passeio das Castanheiras, número 480. Dá um pulinho aqui e surpreenda-se, porque é bom demais. Chopperia e cervejaria seu gera. Um bar com o público exigente, conceitual, selecionado. Aqui você encontra, ó, cervejas importadas, cervejas premium, um prato diferente do outro. Você tem aqui um consultor gastronômico que pensa em tudo. Aqui você tem um bar diferenciado, uma equipe empenhada, motivada, criativa, que inova a cada prato. Você tem aqui uma cozinha contemporânea voltada para alta gastronomia. Seria o quê? Um pouquinho de cada lugar do mundo, naquela comidinha de botequim, mas muito mais refinada. Vamos falar dos dois pratos aqui com o chefe Igor. Vamos falar primeiro desse filé metido à besta. Bom, filé metido à besta, nada mais é que um canapézinho de provolone com filé mignon. Em cima ainda tem um tomatinho cereja polvilhado com alho frito e uma rúcula para acompanhar. Olha essa chapa mista, que delícia. Chapa mista são três proteínas, filé mignon ao molho madeira e champignon, frango com gatubiri. Hum, delicioso. Carne seca com purezinho de abóbora e ainda vem a pantioquinha frita. Tem o toque do chefe. Entre outros pratos, não deixe de conhecer o Bitnix Road Bar, Vila Brasil e o Quevá. Cada um com seu estilo para agradar todos os públicos. O endereço daqui, o Episcopal 2440, telefone 3372 1051. Seu Gera é para você e para toda a família. Corre. Mercearia 3M, comemorando 50 anos aqui em São Carlos. Vamos falar um pouquinho dessa Feira do Vinho para comemorar esses 50 anos. Fala mais, Edmilir. É isso aí, dia 25 de outubro, sábado, às 17 horas. As adesões já estão à venda aqui na mercearia. É uma feira, gente, que nunca aconteceu, pelo menos o que a gente tenha feito. É uma feira onde estaremos em 15 a 17 importadoras. Cada uma delas com 10, 15, até 20 rótulos. Vai totalizar algo mais de 150 rótulos do mundo todo. São 11 países. Uma coisa muito interessante com vinhos selecionados, só vinhos bons. E o que vai ter a mais nessa Feira do Vinho? A clínica Aiki vai estar com massagem, relaxamento e beleza. Além disso, tem uma van para levar a gente de volta para casa, uma banda de jazz tocando. Comidas maravilhosas, tanto quentes quanto frios. Então vem participar, dia 25 de outubro, essa feira comemorando 50 anos da mercearia 3M. Endereço? Rua Conde do Pinhal, 2778. Telefone 3371-1315, para você. Um novo programa de treinamento chegou na Eco3. Selecione apenas o melhor dos mais famosos treinamentos em um único programa. HPT, High Performance Training. Um método mais eficiente e seguro para seu corpo atingir o equilíbrio perfeito. HPT, menos peso e mais músculos na medida exata do seu corpo. High Performance Training. Uma exclusividade? Eco3 Academia. Conheça a diferença. Sabe aquele reparo que está precisando fazer em casa e faz um tempão que você não faz porque não tem tempo? Olha, acabou seus problemas. Não fique preocupado não. Chame o Super Marido, uma franquia que está há 7 anos em São Carlos. E se está precisando de uma força na limpeza, Super Esposo. Uma franquia que está há 2 anos em São Carlos. Serviços super úteis para quem tem em casa, né? Família, né Itamara? Exatamente. E se você gosta de negócio, é empreendedor, você pode abrir a franquia, não é isso? Exato. Pode entrar no site www.supermarido.com.br ou superesposa.com.br para maiores informações. Lá você vai encontrar tudo o que você precisa saber para descobrir como ter uma empresa que funciona, que dá lucro, que é super marido e super esposa. E eu quero falar mais uma coisa, viu? Você está achando que esse serviço é caro? Não é não, viu? O diarista a partir de R$ 85,00, Itamara. Super acessível. Conta onde fica. Avenida São Carlos, 2440. Telefone? 3412 6515. Liga para cá, conheça. Eu estou aqui na Unimóveis e já tenho um recado para você. Desde 2001 com experiência no ramo de móveis para escritório, você encontra aqui. Agora presta atenção e aumenta o volume. Móveis para o seu escritório, mesa, cadeiras, gaveteiros, armários, puffs, poltronas e muito mais. É a solução para o seu negócio, para o seu comércio. Você quer renovar, quer deixar mais bonito? Sofisticação e qualidade você encontra aqui. Agora vamos mostrar essas poltronas? Uma mais linda que a outra. Olha essa, modelo Vitória. São uma infinidade de estampas para você. Pés fixos e cromados. Lindo, não é? Vem para outra. Essa aqui é o modelo Clip, cromada e giratória. Olha essa estampa amarela, mas tem várias outras estampas. Não fica só nessa. Vem para cá, faz um orçamento sem compromisso. Modelo Sofia. Todos os pés embutidos, fixos de madeira, você vai encontrar aqui na Unimóveis. Agora, você quer saber o endereço? Rua Miguel Petroni, 1555, aqui no Jardim Bandeirantes. O telefone, 3372-7554. Mudar o seu escritório, Renan vai deixar mais sofisticado. É aqui na Unimóveis. Vem para cá já. O Bitnix Road Bar é um bar temático com decoração e pratos inspirados na mítica Rota 66 e seus mitológicos botoqueiros da Easy Rider. Nosso público-alvo é formado por pessoas de bom nível cultural e que buscam novidades. Quem visita o Bitnix não procura apenas um bar ou uma boa comida. Procura um lugar agradável para passar o tempo com a família e os amigos. Busca um entretenimento de qualidade. Mais que um bar, o cliente Bitnix busca um estilo de vida. O verão está chegando e já passou da hora de você entrar em forma. Vem para cá para a Maxjean. Uma academia super completa que agora ainda está com espaço novo para oferecer ainda mais aulas muito legais para você entrar em forma. Agora você vai contar aqui com uma aula de RPM. Não tem coisa mais gostosa que entrar em forma andando de bicicleta? RPM é aqui na Maxjean, além de uma sala perfeita para treinos funcionais como o TRX. Vem conhecer a Maxjean. Fica aqui na rua São Joaquim, número 1528. E tem super promoção para você que faz Maxjean. Traga um amigo. Se ele fizer a matrícula, você concorre a um cruzeiro no final do ano. E ainda dá tempo, hein? Porque o sorteio vai ser só em outubro. Não perca tempo. Vem conhecer a Maxjean. Vem fazer aqui a sua aula grátis. Conhecer a academia. Rua São Joaquim, 1528. Você encontra Maxjean. Você que está com o seu automóvel com pintura variada, queimado do sol, com aqueles arranhões. Aqui na Rasec Envelopamentos, você vai fazer envelopamento líquido. Você não conhece? O César vai explicar para você como funciona, César. Gente, após aplicado, ele vira tipo um adesivo, tá? Após seco. É feito numa gabine de pressão positiva, a um custo-benefício excelente. A pintura ficaria muito mais caro e esse aqui ficaria em torno de 60% mais barato do que uma repintura. Olha que legal. E aqui você vai encontrar opções de pagamento, várias cores para o seu carro e muito mais, né? Além que é um custo-benefício, é muito melhor. Porque vai pintar um carro e vai fazer envelopamento líquido. Qual a diferença de preço? A diferença é em torno de 60% mais barato do que uma repintura. Então vem pra cá, Rasec Envelopamentos. Rua Jesuíno de Arruda, 2735, aqui no centro de São Carlos. O telefone, César? 3201-1488-8130-2148. Rasec Envelopamentos, é aqui que você vai fazer o melhor para o seu automóvel. Venha conhecer Oasis Eventos, a maior casa de eventos e shows da região. Se você não conhece, venha conhecer que vale muito a pena. Uma estrutura moderna, uma proposta de uma arquitetura que faz a diferença. Tem a capacidade de acomodar 5 mil pessoas em pé e 2.300 pessoas sentadas. Um estacionamento para mais de mil carros com manobrista. O seu evento de pequeno, médio ou grande porte tem o lugar certo e é aqui. Aqui você tem uma estrutura muito moderna para o seu evento. Aniversários, casamentos, formaturas, convenções, eventos corporativos e grandes shows. Falando em grandes shows, anote aí na sua agenda. Tenho certeza que vai parar São Carlos e região. Dia 7 de outubro, Chitãozinho e Chororó. Oasis Eventos, sua festa vai ser inesquecível aqui. Choperia em Happy Hour para você que quer curtir com os seus amigos é aqui na Dona Nel. E sob nova direção, eu estou aqui com o Emerson para falar um pouquinho de chope, pratos com 50% de desconto. Manda para a gente, Emerson. Na terça-feira nós temos o cardápio mexicano com 50% de desconto. Na quarta-feira, chope Brahma 2,99. Acompanha um prato de parmegiana por R$ 25,00 que servem duas pessoas. Quinta-feira, promoção é de escondidinho, de carne seca, frango e bacalhau com 50% de desconto também. Quer dizer então que se vier na quarta-feira você toma aquele chope geladíssimo por R$ 2,99 e ainda pode pedir um prato de parmegiana que serve até quatro pessoas. Burrito, tacos, toda terça-feira comida mexicana para você de quinta-feira escondidinho é aqui na Dona Léo. Telefone? 3, 4, 15, 45, 60. E o endereço? Rua 9 de julho, 1643. Curtir com os amigos, tomar aquele chope gelado e comer comida gostosa, deliciosa, aqui na Dona Léo. Você tem que me conferir. Pode ser por amor, pode ser por vontade, pode ser por desejo, pode ser por amizade, pode ser a dois, pode ser bem mais, pode ser agora e em momentos especiais. Agora com preços especiais para pernoite. Pra você que gosta de alimentação saudável, de qualidade de vida e gosta de alimentos nutritivos, é aqui no Assim Assado que você vai encontrar uma variedade de alimentos. De segunda a sábado, você pode fazer o seu pedido via internet ou telefone. O delivery dele funciona das 11 às 14 horas. E olha que legal, eles fazem marmitex pequeno, grande ou gourmet. Você pode escolher a opção de arroz branco ou integral. Todos os pratos acompanham salada. E o melhor, se você quiser fazer o seu pedido, agendar, ah, vou buscar uma hora, meio dia e não puder vir, o seu alimento ele fica guardadinho numa estufa térmica, que vai conservar os nutrientes, vai deixar quentinho e fresquinho. Uma delícia. Só que no Assim Assado você tem sabores de comida caseira. Vem pra cá, Rua Marechal Teodoro 2590. Telefone 3307-1973. Aqui no Assim Assado você faz assim, seu pedido nutritivo, com nutrientes, todo dia com cardápio diferente, é aqui pra você no Assim Assado. A Show Produções e Eventos é uma empresa atuante no mercado de imagens. Produzimos fotografias e vídeos em alta qualidade para casamentos, aniversários, bodas, formaturas e eventos em geral em São Carlos e região. Os melhores momentos da vida não podem ficar somente na memória. E para que você não os percam e possa compartilhar com outras pessoas, é preciso registrá-los. Por isso, a Show Produções e Eventos oferece as melhores opções para tornar a sua ocasião especial em um acontecimento inesquecível. Entre em contato e conheça o nosso trabalho. 3415 7001. Site www.showproduçõeseeventos.com.br Primeira escola de idiomas de São Carlos, desde 1960, é na SIGBEL Idiomas. Muitos idiomas pra você são seis. Português, para estrangeiros, inglês, alemão, espanhol, italiano e francês. Com qualidade de ensino, mantendo mais alto nível. Vamos falar um pouquinho da tradição. São 54 anos, Yuri. Sim, sem dúvida. Todo esse tempo a gente tem trabalhado muito pra trazer aquilo que tem de melhor ensino de idiomas pra São Carlos. Os materiais, os professores, a equipe pedagógica totalmente preparados pra que o aluno aprenda da melhor maneira possível. E inscrições abertas. Você que está querendo fazer agora qualquer um desses cursos, liga agora, já faz uma aula experimental. Já se matricula que você vai conseguir fazer a sua aula e você vai ser um excelente aluno. Vem pra cá. Qual o endereço? O Apadre Teixeira, número 1582. Telefone? 3371 8259. Ensino de qualidade mantendo mais alto nível é na SICBEL Idiomas. Corre pra cá já!